Nesse vídeo vamos aprender a fazer essa farm de ferro aqui atrás, que já adianto, é o modelo mais fácil que eu já vi até hoje no Minecraft, é fácil e eficiente. Bom, e o funcionamento da estrutura é muito simples, basicamente aqui temos um local onde ficam 3 aldeões e aqui atrás fica um zumbi que está preso. E o que vai acontecer? Os aldeões ficarão com medo e essa ação vai gerar aqui, digamos que de forma constante, um golo de ferro. E o golo de ferro vai nesse local exato, onde temos o correnteza que sempre vai empurrar ele, parece o local que tem lava que vai derrotar ele sozinho e o resultado vai cair aqui nesse baú, tá legal? Muito fácil e agora vamos começar o tutorial. Bom, para iniciar é bem tranquilo, recomendo que vocês encontrem um local plano, tá, para facilitar a construção e recomendo ser distante de uma vila, porque se vocês construírem uma vila terão que quebrar todas as camas que estão lá. Então o ideal, na minha opinião, é procurar um local plano dessa forma aqui, tá legal, longe de uma vila. Feito isso, podemos quebrar agora um espaço dessa forma, de 5x5 com dor de profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, aí aqui contando com esse 1, 2, 3, 4, 5, aí eu fecho aqui esse quadrado, beleza? Dessa forma aqui. Depois de fechar, posso quebrar essa parte aqui no meio e quebro aqui, olha só, mais um bloco de profundidade, para que fique exatamente 5x5, tá legal, e dor de profundidade. Vou quebrar. Prontinho, acabei de quebrar e temos aqui 5x5 por dor de profundidade. Agora vamos pegar um bloco de sua preferência, pode ser o pedregulho, a pedra, a terra, fica ao critério de vocês, tem que ser um bloco sólido. Então olha só, vamos pegar esse bloco e colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora puxo para cá, contando com esse 1, 2, 3, 4, 5, e simplesmente puxo para cá. Dessa forma aqui, tá legal. Esse espaço aqui eu fecho dessa maneira e tem que ficar assim. E agora eu coloco um bloco a mais aqui, aqui tem que ficar com 2 blocos de altura. Vou fechar. Prontinho, depois de fechar, agora vamos pegar um bancado de profissão de aldeão, tá? Tô usando aqui a bancada de arco e flecha, mas pode ser aquele bloco que o pescador usa, pode ser uma composteira, enfim. Você tem que colocar 3 blocos aqui. Como eu falei, tô usando a bancada de arco e flecha, mas fica ao critério de vocês. Tem que ser um bloco de profissão. Feito isso, agora eu vou colocar 1, 2, 3 camas dessa forma aqui, tá legal. E vamos puxar lades daqui, olha só, até o outro lado. Dessa forma aqui, tá pessoal, não tem segredo. Agora vamos pegar um botão, pode ser o botão de sua preferência, e vamos colocar nesses pontos. Aqui acima, porque o golem, ele pode nascer aqui em cima. E para evitar esse nascimento, a gente usa os botões em todos esses locais, tá legal. Incluindo esse local aqui. Dessa maneira, pessoal, a farm já tá muito adiantada. Mas bem, avançando, agora vamos fazer o sistema de coleta. Aqui vai derrotar o golem e vai coletar os drops, tá legal. E é muito simples. Vamos quebrar aqui o bloco do meio, tá? O bloco central. E vamos quebrar mais para cá. 1, 2, dessa forma. Pode ser para qualquer direção. Vou colocar um baú e outro para formar um baú duplo. E agora eu vou colocar um funil interligado aqui. Você fica agachado e conecta dessa forma, beleza? Não tem segredo. Agora vamos pegar, olha só, uma placa. E vamos colocar ela agachada. Vamos colocar ela aqui, dessa maneira. Vamos colocar outra aqui. E vamos clicar aqui agachados para colocar outra, dessa forma. Fica um aqui e outra aqui. Vamos sair o mesmo aqui. Uma placa. Aí coloco outra, dessa forma. Aqui também, uma placa. Aí eu coloco outra. Aqui também, olha só, uma placa. E aqui eu coloco outra. O que vai acontecer? Depois que ficar assim, vocês podem colocar um balde com água em cada cantinho. Dessa forma aqui, para gerar uma correnteza. Que sempre vai empurrar para o meio. E aqui acima, vocês vão pegar um balde com lava. Vão ficar agachados e vão clicar aqui. Ao clicar aqui, a lava vai ficar assim. E o golem vai ser empurrado para o meio. Vai ser queimado. E o nosso drop, o nosso loot vai cair aqui, galera. A farm está praticamente pronta. Agora vamos trazer aqui três aldeões e um zumbi. Ah, pessoal. Mas antes, um detalhe muito importante. O golem, quando ele for gerado, ele tem que vir para cá, tá legal? Só que ele pode aparecer aqui em cima. Mas a gente já nefou essa questão dele aparecer aqui com os botões. Mas o ideal é você agora pegar uma pá e, olha só, bater aqui na terra assim. Uma, duas vezes. Aí vamos bater nessa ponta toda aqui, tá legal? Agora vamos bater aqui, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para cá. Da mesma forma aqui, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui para trás, vamos fazer assim. Um, dois, três, quatro. Dessa forma. Agora eu vou ter que conectar todos esses espaços aqui, tá legal? Para deixar um quadrado perfeito. Vou fazer isso aqui e vou mostrar o ângulo de cima. Bom, estou aqui fazendo trabalho. Eu acho que eu já cheguei quase na metade. Deixa eu só fazer essa parte aqui rapidinho para eu conferir de cima. Eu primeiro estou fechando aqui um lado para deixar esse chão batido, tá? O chão, quando está assim, ele evita com que o golem surja aqui no lado de fora. Então, olha só. Já fiz aqui metade. Já fiz esse lado. E agora vou fazer o mesmo nesse outro lado. E prontinho, pessoal. Eu já estou acabando. E olha só. Tem que ficar exatamente assim, tá? Com essa área aqui dessa forma, o golem sempre será forçado a ser gerado aqui dentro. Ou seja, não teremos problemas nesse sentido. Bom, o passo seguinte agora é trazer os odeios para cá. E como é que vamos fazer isso? Basicamente, vocês podem usar o bote do Minecraft, os carrinhos com trilhos ou outro meio, tá? Eu prefiro os carrinhos com trilhos. E como é que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar alguns blocos dessa forma. Tá legal. Olha só. Eu estou fazendo dessa maneira. Mas existem várias maneiras, tá legal? Vou puxar e vou conectar aqui. Olha só. Deixa eu quebrar esse botão por enquanto. E vou puxando aqui alguns trilhos para trás. Dessa forma. Agora eu vou simplesmente aqui ativar o caminho, tá? Dessa maneira. Deixa eu ativar aqui. Coloco na redstone aqui também. E prontinho. O sistema está ativado. Agora você vai ter que conectar esse caminho em uma vila próxima. E o que vocês vão fazer? Vão colocar um carrinho. E no momento que o aldeão for passar, vocês empurram o carrinho. Que será, olha só, ele vai puxar aqui o aldeão e vai cair lá dentro. Uma vez aqui, vocês podem quebrar o carrinho e pronto. Temos um aldeão e você precisa de mais dois aldeões. E bem, como eu estou gravando no modo criativo, já vou colocar logo aqui dois aldeões. Lembrando que não pode ser o aldeão de manto verde, tá? E tem que ser esses aldeões aqui para que eles possam adquirir essa profissão. Depois disso, basta remover o caminho que a gente fez com trilhos. Aí vocês podem quebrar aqui e aqui. E simplesmente colocar os botões novamente. E agora vamos trazer um zumbi. Para o zumbi tem um truque bem interessante. Eu recomendo que vocês venham aqui dentro, tá? Nesse local. Podemos quebrar essa parede aqui. Aí vocês colocam um bote com baú. Deixa eu colocar aqui rapidinho um bote com baú. Prontinho. Colocou. Aí vocês tentam alinhar esse bote para que ele fique bem aqui debaixo, tá? Para que a luz do sol não bata. Porque o aldeão, ou melhor, o zumbi, não pode queimar. Beleza. Vocês se empurram ao máximo aqui. Aí vocês saem. Beleza. Depois de sair, agora vocês vão ter que esperar ficar à noite. E vão ter que trazer um zumbi para cá. Que no momento que ele passar aqui, ele vai ser puxado. Aqui vocês podem colocar algumas escadas. E aí também. Aqui eu vou colocar algumas escadas. Deixa legal de forma provisória. Porque eu posso fazer com que o zumbi fique correndo atrás de mim. Ou então eu posso deixar aqui simplesmente aberto. Olha só o que eu vou fazer. Barra time set night para ficar à noite. Aí vocês podem deixar esse espaço aberto à noite. E quando vir um zumbi, tá legal. Normalmente ele vai querer encontrar esse caminho. E o que vai acontecer ao se aproximar aqui do bote, ele será puxado. Vocês podem usar esse método. Cara, não acredito. Ele não foi puxado. Mas não tem problema. Fiquei no modo sobrevivência. Olha só o que vocês já vêm fazer. Vou fazer isso aqui. Quando ele vir, ele vai ser puxado. Aí vocês podem subir. Beleza. E agora vocês podem fechar aqui normalmente. E galera, olha só. Já foi gerado um golem de ferro. E bom pessoal. Coloquei aqui para ficar de dia. Agora vocês podem fechar esse espaço. Para que não entre mais nenhum zumbi. Beleza. Agora vocês podem também bater essa terra aqui no chão. Opa, deixa eu quebrar essa escada. Que não é mais necessária. Vocês podem bater essa terra aqui do chão. Dessa maneira. Para que não nasça mais nenhum mob hostil. E aqui podem colocar o botão normalmente. E galera, a nossa farm está pronta. Está gerando aqui já o outro golem. E percebam que o primeiro já rendeu aqui essas barras de ferro. E esse outro aqui vai render mais barras. Ou seja, a estrutura está funcionando. O zumbi vai ficar aqui no bote. Está legal que ele fica preso. Não vai queimar porque ele está abaixo das lares. Os aldeões ficaram com medo. E os golems de ferro surgirão aqui normalmente com o passar do tempo. Então basta você ver depois. E aqui mesmo de fora. Vocês conseguem clicar e ter acesso aqui às barras de ferro. Mostrando que é tudo muito simples e muito eficiente. Ah pessoal, e lembrando que esse modelo aqui é para a versão Java Edition, beleza? Se você joga a versão Bedrock e quer fazer uma farm de ferro lá. Eu recomendo esse outro vídeo de um tutorial que é muito legal. Inclusive o modelo esse outro aqui é um pouco diferente. Mas também é muito eficiente. Vou deixar o link na descrição, beleza? E está aqui pessoal o nosso tutorial. E agora é realmente apenas aproveitar aqui o resultado, tá? Deixa eu conferir aqui. Olha, já temos bastante ferro. Temos aqui uma papoula. E tudo funcionando muito bem. Ah, e um detalhe. Usem aqui o barco que tem o baú, tá? Porque aquele outro barco, se entrar uma criatura atrás, ele pode empurrar o zumbi. E pode ficar tendo alcance dos aldeões. Ou seja, usem esse barco aqui porque fica apenas o zumbi que é o necessário. Cara, já tem outro golo de ferro. Olha que top. E também pessoal, aí lembrando. Esse aqui é o modelo atualizado, tá? Então aproveitem. E também pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!